Vem, 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 vinte e quatro horas na treta as novinha gama Vem, 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 vem Soca, 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 soca Vinte e quatro horas na treta as novinha gama Vem, 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 vinte e quatro horas na treta as novinha gama Vem, 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 vinte e quatro horas na treta as novinha gama Vem, 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 vinte e quatro horas na treta as novinha gama Vem, 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 vinte e quatro horas na treta as novinha gama Vem aqui que eu te dolei, vem aqui que eu te dolei Tô com o cês, tô com o cês, tô com o cês, tô com o cês Novinha eu sei que tudo é tudo é chota pra caralho Novinha eu sei que tudo é tudo é chota pra caralho Vem me, vem me dar peru, eu tô, eu tô com fome Vem novinha, vem novinha, vem novinha Vou fazer seu bucetão Chega, 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 chega na hora de Paca, paca, fica na chota dela Paca, 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 p Vem, vem, viranha Vem, vem, viranha Rapiru, eu tô com fome Vem ter seu bolsetão, bobo ter seu bolsetão Ô novinha, ouve só o que eu vou te falar Vem novinha, vem novinha, bobo ter seu bolsetão Chega, 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 chega na hora de Paca, paca, pica na chota dela Paca, 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 pica na chota dela Soca, 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 soca Igual que adora